A Rua da Aurora, na área central do Recife, foi assunto em destaque na reunião plenária virtual da Câmara do Recife. O vereador Rinaldo Júnior comentou 43 requerimentos de benfeitorias na via feitos pela vereadora Liana Cirno e também destacou as obras de revitalização iniciadas no local. Muitos dos requerimentos que a vereadora apresentou, eu tive a oportunidade, vereadora, de olhar esses requerimentos de vossa excelência e olhar para dentro do projeto do prefeito João Campos. Além das grandes varandas que já foram anunciadas, todo o passeio de um trecho da Rua da Aurora, dentro do programa Calçada Legal, já está prestes a ficar pronto. Dia 30 de março desse ano ainda, tive a oportunidade de apresentar aqui um requerimento anexado ao ano de projeto, na criação, inclusive, do parcão, do anfiteatro, a valorização de todas as peças, as obras de arte naquele local. Também a gente indicou a construção e a criação através dos containers, que eu já vim em outras cidades para trazer de volta as pessoas para aquele local, para que vendam o seu artesanato, a economia solidária fazer parte desse projeto. Uma e meia da tarde, eu tenho um encontro marcado, uma reunião novamente com o Ricardo Melo, e em pauta novamente é a criação, dentro desse projeto, ainda de um anfiteatro para aquele local. Como ficaria lindo isso? A ideia é trazer o turismo e o lazer para aquela área, gerando renda em especial para todos que fazem a economia solidária no nosso município. A Rua da Aurora é um local que todo recifense ama. Eu tenho certeza que vai ser uma vitória incrível para o povo do Recife, que realmente são as ruas mais bonitas do mundo e eu não tenho dúvida disso. O vereador Marco Aurélio Filho também comentou os serviços em andamento, destacando o anteprojeto feito pelo vereador Rinaldo Júnior. Parabenizar a V. Exª, vereador Rinaldo, porque seu anteprojeto foi importante para a cidade. Eu diria até que a V. Exª, junto com o prefeito João Campos, se antecipou às reais necessidades da nossa cidade.